E o Lima será reavaliado na manhã deste sábado, ele que deixou o campo de jogo na noite de ontem contra o Jorge Wisdomen, sentindo dores na parte posterior da coxa direita, dificilmente se for uma lesão muscular, dificilmente o Lima deverá enfrentar a equipe do Grêmio na estreia do Ceará no Campeonato Brasileiro.